microfone depois, né? Quando você vê que as pessoas ainda estão esperando o Eric J, o Eric J já tá tocando então você pega o mic, né? 40 minutos, muito obrigado acabou minha sessão, eu sou o DJ Eric J e o pessoal lá, ah, caramba era o cara, mano, já era o cara cara, esse Miriliana já era o cara eu falei pra você? Eu sabia do jeito que ele tocava ali, o risco, a música era ele, mano. Então a gente pega, mas acontece isso as pessoas não tá... Nem aí é, entendeu? Principalmente os bêbados que estão no bairro mano, esse aí é isso aí